Meu nome é Daniela, e o teu? A galera me conhece aqui como LP Tu pode até ser gostosinha, mas é muito metida por meu gosto Promete, hein? Quero ver se tu vai representar, hein, tu? Ela quer tudo que é bom Ela quer ficar numa boa na noitada Mas no fundo, solitária Escondido no batom Beira e vem comigo que dá tudo bom Tchau Tchau